Bom dia, meu amor, bom dia, meu amor, amor da minha vida, bom dia, bom dia, meu amor. Bom dia, meu amor, bom dia, meu amor, 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 amor Quem é coelhinho papai não? Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não é o papai não que você quer não? Não é o papai não? Não? Não Não é o papai que você quer não? Papai vem cá, vem cá, vem cá Papai vai levantar então, tá bom Tá bom, tá bom, desculpa Ah, aqui eu não posso nem na cama deitar Oi, cheguei Você molhou todinho O lençol de chorinho É de selinho, mamãe Bom dia Papai não pode nem falar com ela Papai dá um beijo de bom dia também Bom dia Bom dia, mamãe Bom dia Bom dia, meu amor Deixa ela se acalmar, papai Depois você vem Bom dia Eu só gosto do bom dia da minha mãe Ah, deitar? Deitar? Tá bom Papai pode deitar também? Deitar, gente, deitar Papai pode deitar também? Tá aí, tá aí, tá com muita espiguiça bonito Olha como ela tá molinha Tá molinha, mamãe Urbacinho, urbacinho Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom